Tô mutando agora hein Caralho Muta aí Wizen O mano aí vai entender o jogo com tempo Tá te vendo Calma, quem que é o Rasker Tá aí mano É ele E aí, como é que é agora? Eu vou começar o jogo, tá? Tá, se tu consegue, tu sabe mexer no PC aí Eu sei, eu sei mexer tudo Ele é hacker, mano, joga o Roblox Calma aí Calma aí Tem como alguém ver a câmera Para verificar Desperando o pessoal Onde os outros estão, tá ligado? Ajuda isso Caralho, caralho Tem como olhar Tem como olhar a câmera Pra ver onde os outros estão Vai bora, bora Só vem mano No shift tu corre Mas tua estamina acaba bem rápido Pera aí, pera aí Espera, espera, espera Comprei E aí, caralho Tá mamando? Tão me vindo? Alô, alô, alô Tem como mudar a câmera? Não, não Tem como mudar a câmera Hoje o sonista Calma, tem o pessoal aqui Não vai ter item, capeta Tem que pegar item Quem que é esse aqui com carinha de troll face Pô, o Sauron também não vai esperar Ah, eu disse mal Ai cara, eu vou cair Caralho Aqui só muito pouco dano de queda O Sauron falou pra esperar alguma coisa Ele pegar item Ah, ele comprou um item Ele comprou um item Mas que item que tu comprou lá? Bora lá, pô Ele tá ouvindo Tá, bora lá Tá tudo bem, Sauron? Tá aqui Pegue aí Que item que tu comprou, Sauron? Pô, eu quero também Eu quero também Eu quero também O que é isso? Alck talk? Ah, lanterna Lanterna Ah, agora pra ligar ela Aperta F, tá? Que ela tem os watch wins Toma F na Q, não? É, F Tu vai ver ela Vai ficar no alt ali, tá? Ah, mas é que não tinha Zé Moth também, Zé? Aham Ah, mas é broken Como é desbloque Que que a gente tem que fazer Nessa polpa, cara? Tu tem que pegar recurso Tipo, você aperta o botão direito Você vai ver Pra analisar o recurso, tá ligado? Caralho, entendeu? Aperta o eco na voz Que foda Agora entra lá Tchau Ó, eles vão pra direita Caralho, fodeu Eu vou com o Invismall, mano Eu também, mano Eu vou com o Inox Eu também, eu vou com o Inox Não, 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 eu vou com o Inox Caralho Tem nada aqui, tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada do jogo, mano Ô, ô Tem bambu aqui, ó Ninguém tem ajuda Cara, cuidado Pode pular aqui, não Nesse jogo não Pode pular aqui Pode pular aqui Pode pular nesse vão Ou morre Não, não De rabo E se eu morrer eu volto? Se eu morrer eu volto Se eu morrer eu volto A gente perde grana, tá ligado? É, não morra É, não morra Ferrar, 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 ferrar Corre e pula, vai e pula O que é isso? Eu fui ruim, mano Eu não corri, cara Como é que eu revivo? Tá, não foi o episódio Isso que foi o melhor dia Pô, tem que ser corredor Sempre tem bicho, tá? Tava cuidado, mano Ô, filho da puta Eu ouvi um barulho aqui, cara Tem como reviver nessa porra? E como é que lida com os bichos? É só eu fugir? É só correr, mano Alguém em chat sabe como é que eu corri Eu não corri nessa porra, cara Tem esse modo aqui não, mano? O que é isso aqui, cara? Como é que eu boto os reis? Ferro do solo aqui, então Não tem, não Pô, tem nada, bora vazar Eu tô achando que a Sauron tá falada É um desperdício, né? Aqui fupou legal, né, mano? Aqui fupou a porta lá no terminal, mano Cadê o Aizen? Aizen 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 Todo... Todo o mapa Tipo, tem o normal E tem frases de emergência também Tem frases de emergência Mas é lá pra fora Ah, ele é alguma Bora, vai, vai, vai Cadê o outro mano? Não sei, Aizen 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 Saiu pra chegar pra o Aizen 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 Não tem bicho não, cara Ele morreu pro lado Ele morreu pro lado Ele morreu pro lado Ele morreu? Morreu como? Ah Cadê o Aizen? Cadê o Aizen? Tá parado aqui Ué? Caralho O que ele tá fazendo, cara? 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 Opa Tá quietinho, se idiota listings Alo, halo YES Eu achei um presente e uma engrenagem technically Doig O que eu sou ruim assim? Achei mano Achei Achei muita coisa Pô, aqui tem coisa pra caralho Achei um plástico de peixe aqui, mano. Boa, boa. Vem cá, vem cá, vem cá. Não tem que deixar uma alternativa, não, que fica segurando o alt, mano. Tem que apertar F, cara. Ah, cara. F, só apertar F. Só apertar F, que já deu. Só porque não F não tá dando nada, não, dói. Então, aperta alt. Olha, aperta F. Peraí, peraí, peraí. Alt, F. Não tá dando certo, não. Ah, que merda, deve tá bugado pra você, então. Mas acho que eu que buguei na F. Aham. Que que tem aí? Eu tô sem a alterna, não consigo usar ela, por quê? Aperta alt e clica. Acabou a bateria. Ah, tá explicado. Ah, verdade, né, minha também. Bota a câmera. Vai pra cá, mano, não sei, tá todo mundo escuro. F. Pô, tu sei se você já foi... Vem cá, vem cá. Cadê o dexinho, mano? Cadê o dexinho? Tinha uma porta lá pro lado. Cadê o dexinho? Caraca. Entendeu? Cadê o dexinho, mano? Cadê o dexinho? Tomou, tá muito tempo. Eu tô de ralo ali. Volta aí, volta aí. Ih, não era aqui. Vai morrer, vai morrer. Cara, eu sou gamer, filha da puta. Como é que ele ia carregar a bateria aqui? Como é que ele ia carregar a bateria? Não, essa é só lá na lábio. Aqui na esquerda tem coisa, viu? Se for pra cá. Eu tô full já, mano. É aqui, pô, é aqui, pô. Tem pra cá também. Acho que é aqui mesmo que a gente veio, pô. É, foi daqui mesmo, foi daqui mesmo. Então bora, então bora. Aqui, 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 tem coisa, aqui, tem coisa. Aqui, 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 aqui. Olha lá, mano, tá escurando saída de algum bagulho. Ah, saída de emergência aqui, ó. Ah, instante de emergência, boa. Boa, mano. Quando o cara é gamer, eu tô parado. Tá esclusado, mano. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Pula sem medo. Pula sem medo. Vamos voltar pra copiar o meu nosso amigo do QH. Por que a gente deposita essa buceta aqui, mano? Eu tô ficando pesado. Só saí do grupo na nave. Vou colocar no armário. Foi de boa, foi de boa. Então, não teve nenhuma... Onde é que fica a nave aqui, mano? Ah, achei. Pô, missão fácil até, hein? Você vai ficar a gente ou dropa. Eu já gosto. Pula ou não é pra isso? É, toma uma, toma uma vez, bote e você fica do pulo mal. Você vai ter que botar até autopilot, ship to leave early. Ou aperta aí no arco. O presente dá pra habilitar, não sei como que abre. Acho que botou direito, eu acho. É, aí, ó. Tá porra! Caralho, não tem nada. Grupo aí. Os amigos depois que morrem? Que sacanagem. Mas tem alguma vantagem nessa merda? De foder todo mundo? Cadê? Vamos reviver o tagaxinha aí, pô. É, tem que dar marcha aí, não. Do planeta, mas o Sauru, sei lá que... Eu iniciei a nave aí, mano. Então, eu não sei como iniciei, mano. Eu nunca fiz essa parte. Pera aí. Sauru. Ahn... Mons. Deixa eu ver. O nerd! Ah, é. Já deu marcha aí. Ele vai ver pra voltar. Voltou. Toma, toma. Fala, galera. Como foi que aí, mano? Caralho. Caralho, virei diretor, mano. Caralho, virei CEO, mano. Meritocracia. Mano, perdi coisa. Nossa, perdi coisa. É porque, cara, eu... Tem no vinte por cento, tá, mano? São ouvindo, Alô? Ahn, tamo. Oi? É que eu não... Eu não corri nessa porra. Acho que eles virem correr, cara. Ahn... Recarrega a bagulha aí, ó. Recarrega a baterna aí, ó. Aperta alt e clica aí. Alt e quê? Alt e... Não sei nada. Eu acho que eu perdi tudo. Cadê meus itens? Não tenho, né? Ahn, eu fiz isso. Quando você morre... Como é que você perde? Quando você morre, você perde a gente agora. Tamo aqui, tamo aqui. Eu não uso, não. Como é que eu jogo essa porra aqui fora? Eu peguei uma porra na lanterna aqui. Quer dizer, um bagulho aqui. Adia, adia, adia. E aí, Sr. John Wesley? Olha lá. Ele mesmo. Aqui, ó. Igói, Mineiro Léo. Onde compra aí? Tem Mineiro? Ou Mineiro, ó. É... Sauron, onde é que compra aí? A gente não tem dinheiro... Ah, a gente não tem grana aí, cara. Bora marchar, pô. Bora marchar. Bora, bora, bora. Ele já chegou, né? Trabalhar, filha da puta. É, pô. A gente não é unha sovetica, não, cara. Não é em cima, não. A gente não tem nada, cara. A gente não tem nada. Nada? Aqui, Sauron. Quer dizer, o Aizen. Vem cá. Vem cá, vem cá. Ai, meu Deus. Sai, Aizen. Não tem nada aí. O Aizen! Ô, peru! É tudo igual os mapas. Deixa ele, mano. Deixa ele. O cara achando que isso aqui é um Red Dead, mano. Cara, tá doidoço, velho. É aqui, mano. Aqui embaixo, ó. Pula aqui. Mano, Aizen. Aqui, cara. Calma aí, cara. Ô, irmão. Ei, tu aí? Eu espero no Aizen, cara. Vai sozinho, vai sozinho, mano. Tá, beleza, então. Vai sozinho. Eu vou contigo, vou contigo. Bora. Que que foi, cara? Aí ela roubou antes. Ô, tu vai pra direita e eu vou pra esquerda, sabe? Tá. Pra morrer. Tô pro meio, mas beleza. Opa. Opa. Tô aqui. Tô subindo aí. Tem par e tem shotgun. Só que a shotgun é difícil de pegar. Ai, caralho. Socorro. Vou o caralho que eu vou sozinho aqui, tá? Boa. Boa. Oi, gente, gente. Ali em cima tem uma área sinistraça. É fake. Não abre. Não abre. Não abre isso aqui, tá? Essa aqui é fake, tá? Tá, beleza. Tem uma área sinistraça ali em cima, tá? Se liga, bora subir, bora subir, bora subir, bora subir. Vamos só pegar. Vamos só levar o item ali. Vai guardar o item. Ô, bicho, deixa eu avisar. Não é pra direita que é morte, tá? Esqueci de avisar, mas tipo, no game tem umas torretas que te atira. E tem uma lá pra direita. Tem uma torreta lá pra direita. Tem uma torreta lá pra direita. Essa aqui é a de verdade? Acho que é, mano. Nossa, tem fake? Ah, caralho! Puta que pariu! Puta que pariu, viado! Ai, caralho! Drangou o cãozinho, filha da puta. Caralho, mano. Entordei meu saco, viado. Que merossauro é uma merda, mano? Meu saco, filha da puta. Pode abrir, pode abrir, pode abrir. Tem um grito do caralho. Tá tarde pra porra. Acordei a vizinha sentira. Eu quero sair da filha da puta, mano. Sai da filha da puta, mano. Vou pegar a lanterna aqui. Essa hora é uma bosta, velho. Eu perguntei, essa aqui é a de verdade? Eu ia falar porque tem um mod que fala usar a arte falsa. Caralho. Gente. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Que isso, que isso, que isso, que isso. Vamos juntos. Tem uma sempre engano, mano. Vamos juntos. Vamos juntos, filha da puta. Morreu. Vamos juntos. Vai não, vai não, vai não, vai não. Vai não, vai não. Vai não, vai não. Tu subta onde? Eu faço isso aí. Vou pegar o cubo dele. O outro pode, tipo, correr. Opa. Vai não, vai não. Cara, aqui em cima tem um negócio que nem te traga. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pera aí, pera aí. Não pode não, pode não. Tem bagulho aqui em cima. Aí, eu desliguei, eu acho. Meu Deus. Não, desliga a luz não, mano. Cara, tu desligou? Não desligou ela não, cara. Não desliga ela não. Deixa eu ligar a luz, cara. Tô ficando doidão de ácido. Vem cá, vem cá. Eu peguei o cubo da nossa amiga. O corpo dele? Que porra é essa? É? O que é isso? Vai fazer o que com ele? Eu dropei aqui, porque se a gente recuperar o corpo, a gente perde dinheiro por causa da morte dele. Ah, tá. Cara, lá em cima tem aparelho sinistro. Deixa eu ligar. Bora subir aqui. O que? Não, não sei se... Aqui, é. Aqui, eu acho. Não, era pra ali, na esquerda. O tuco foi até aí. É que eu parei porque eu subi e tava meio sinistro. Tem bicho. Aqui, parece uma mina aqui. Tem bicho. É uma mina, é uma mina. Não vai de pisa não. Não vai. Não vai. Não vai. Eu não vou não. Sozinho. Não vale a pena não, cara. Vale. Tu vai vir, ué. Ai, caralho. Sauro. Não vale a pena não, cara. Fechei. Fechei a pavula. Fechei a pavula. Fechei a pavula. Fechei ela. Sabe? Quem me garante que é você? Oi? Quem me garante que é você? Vem, calma, 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 calma. Vamos só passar um peifinho aqui e ver o que eu to. Que que foi? Caralho, que que foi? Minha da puta. Que que foi? Que que foi? Minha da puta. Que que foi? Caralho, sacando de que é, cara. Sacando de que é a porra. Caralho, souberada. Feche a puta. Feche a puta, feche a puta. Meu velho, menino. Eu tô preso aqui, caralho. Eu tô preso nessa porra. Cadê tu, seu desgraçado. Mano, eu vi a menina pela primeira vez, mano. Que menina é essa, cara? Viu a xereca pela primeira vez. Tu viu ela também? Não vi nada não, só vi, só tu correndo. É que tem um bicho no jogo, quanto mais maluco tu fica, ela começa a te perseguir, mano. Eu não tava doido não. É que eu vi dois corpos duas vezes, né? Mas eu ando no chat. Puxa, morre igual um palhaixinho. Caralho. Vem cá, vamos, vamos, a de dança. Fute a porta, aí a gente levanta. Tem uma antena aqui sobrando. Caralho, meu Deus. Quem sobrou, sobrou, mano. Quem sobrou, sobrou. E aí, Gizbal, como foi? Caralho, eu perdi XP, perdi meu carro. Eu não sabia que esse mod ia botar essa porra não, cara. É, mano. Eu comecei um dia pra conhecer o Power. É que o seguinte. Não, eu falei, pô, são três dias pra farmar, aí tem o terceiro, depois do terceiro, tem o dia do profite, tá ligado? Você vai vender os itens. Ah, tá mesmo. Por exemplo, a gente precisa bater 130 de dinheiro, nessa nave tem 210, tá ligado? Aqui, aqui já tem mais que 130. Cara, meu negócio, cara, minha é loterna. Tu perdeu, tamo aqui, cara. Eu joguei no chão. Ah, é, tiro, né? É. Não, pior que dá pra recuperar, não sei por que os caras não quiseram. Caralho, eu peguei mesmo. Eu peguei a lenda, eu peguei. Eu tô com skin, não, mano? Tá, cara, para de ser louco. É que o corpo não tem skin. Ah, tá. Deixa eu botar o... O corpo não tem skin, né? Por aí. Vamos, 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 vamos. Quer ir mesmo lá, por que é indiferente, gente? Vai, vai no outro, vai no outro. Vai no outro, então. Vamos no... Cara, que medo, mano, tá, meu? Pô, o Smallman, ele me deu a cena da minha vida, mano. Eu também fiquei dizendo, caralho, tem que vir bom de guerra, não, mas não, velho. Mano, cara, eu só não gritei, porque tá, tipo, tá de noite, tá ligado? Eu gritei pro cara, eu dei um gritaço, eu dei um gritaço aqui. Caralho, eu me assustei forte. Eu tô de medo mesmo. Tem gente dormindo aqui na sala, tá ligado? Eu não posso, não é? Aí depois vejo um amigo meu sendo fuzilado. Cara, jogo da trauma e já isso. Cara, acho que bugou a minha antena aqui. Ué, esse mapa aqui. Tu não tem ela. Não, salve, 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 salve. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. É, não deixa ela ser ligada não, cara, e vai gastar energia pra trás. Ah, então, tá. Não, não, vai falar, vai falar, vou contar uma piada, vou contar uma piada. Ah, tá. Eu levo, eu levo, eu levo. Volta, eu levo. Aí o louco respondeu, reverenciar por quê? Aí o louco falou, eu sou Napoleão Bonaparte. Aí o outro louco respondeu, e quem te nomeou Napoleão? Aí o louco falou, Jesus Cristo. Aí o outro louco apontou pra ele mesmo. Eu? Essa é... Ah, caralho, isso... Doente da porra. Só bem aqui, pessoal. Bora, 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 todo mundo aqui, né? Cadê o Invismall? Não sei, mano. Caralho, ele não viu não, o viado. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tá aplaudindo, mano, a piada. Tava falando de uma piada. Ô, ô, deixa eu mostrar o Jack's Decreto aqui. Sobe aqui, sobe aqui. Bora. Mas tem que fazer o parkour, tá? É pra direita, é pra direita. Caralho, mano, a gente é demais. Ó, pra direita tem o... Ai, errei. Que caralho, morreu? Mano, ele viveu morrendo na minha frente. Ai, meu Deus. Que capa. Cadê o Invismall, cara? Ah, não, tá vivo? Ai. Aqui, ó. Mas eu tô com vida vermelha, mas tá safe. Aqui é onde fica... Onde fica de emergência. Ah, cara, não vou sair nessa porra, não. Ah, beleza. Tá, beleza. Caralho. Barulho de bicho, barulho de bicho. Um rio, um rio, um rio, né? Fui eu que fiz, eu que fiz, eu que fiz. Ah, viado. Essa aqui é fake, tá? Essa porta aqui é fake. Ah, não, é real. Não, não, é, nós viemos dela. Torre, 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 torre. Sai, sai, sai. Caralho, cara. Torre, torre. Torre, torre. Tem, torre. Tem, torre. Tem, torre. Peraí. Tá, tá, tá. Não, tá. Enquanto eu não estar tinha ligado, isso não dito E aqui em cima, eu vou ver aqui em cima enquanto tu tá aí Beleza, beleza Achei um negócio aqui ó, parece legal Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Aqui tem 5 minutos, tia Achei um presente Faz, faz Não abre o presente ainda não, que fica mais leve quando tu tá fazendo isso, tia De boa Você tem isso aqui Tá, pô de susto Tá escuraço aqui velho Mano, deve ter muito bicho Tá muito escura essa porra Tá saindo um zumbidinho aqui mano Vou voar, vou voar Tchau É, porra nenhuma Caramba Olha que medo Tem um sinal aqui mano, aqui ó, pega essa porra aqui Ah, não tinha visto esse valor Tá, recto, esquerdo e direto Cara, bora Bora pra cá primeiro Tá, claro Acho que não tem nada não Tá, sim Vamo pra direita agora Aqui vira meio que um labirinto né mano É, só que... Não tem nada Ó, aqui tá no mesmo local, pra diga Tá trancado, isso é de chave mano Puta que... Eu tinha a chave Que caramba Aqui tem coisa Aqui tem coisa Boa, boa Ó Ó, esse ator, esse ator Deixa eu falar, esse ator Se você pegar a gente tem radiação Tem que sair correndo pra nave, tá ligado? Então... Tem que ir correndo pra nave, tá ligado? Tem que ir apanhar por último, tá ligado? Certo, certo Tem que ir apanhar pra pegar Aí depois sai correndo O foda é que não dá pra meter os caras né mano É, então a gente vai ter que sair correndo E tentar ir rezar pra eles verem É É Mas vale muito a pena o reator? É, é É, é Dá pra assistir gold mano Fica a riscar Bora Foda-se eles Vou pegar Chega aí, bora, bora, bora Sai, 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 sai Ai, tô sendo notário Tô sendo notário Tô ligado Ai meu deus Ai caralho, tô... Toca de ação, viado Calma, calma, calma 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 Corre, corre, corre Corre, corre, corre Mano, onde quer sair, cara? Ai Foda-se Mano Tô ficando sem... Ô, tô ficando sem lanterna Ai, cara Mano, a gente fez merda Puta que pariu Caralho, tô sem lanterna Tem coisa aqui, mano Que isso? Tem hidrogênio Que isso, mano Que porra é essa? Tá chegando É o plasma Caralho, que porra é essa? Que porra é essa? Alô, louco, ouvido Alô, socorro Cuidado, cuidado Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Cuidado, pode ser... Mano, pode ser a A Pode ser a A Que? Não é ela Socorro, socorro, socorro Quarde de ação, ossauro Cadê a saída? Cadê a saída? Cadê a saída? Cadê a saída? Ô, caralho Eu não sei se é ele, mano Eu não sei se é ele, caralho Eu não sei se é ele, caralho Não sei se é ele, foda-se Eu não sei se é ele Caralho, não sei se é ele Sai, caralho Fil da puta Ei, franjo Ei, franjo Cai aí, Kaique Kaique, não tá dando não Vai pra nave, vai parar Ei, franjo Ei, franjo Ei, franjo Ei, franjo Mano, o Saru, você já tá me zoando Ei, franjo Ei, franjo Ei, franjo Ei, franjo Ei, franjo Ei, franjo Morreu Apareceu o tubarão O tubarão, parece sim O bicho que ele... O bicho que tem duas patas Duas pernas Duas mãos Ah, tô ligado Esse bicho aí é bizarro Ô, não cadê nada aí, velho Cadê essa porra, hein? Ali, ali Se apertar pra direita aparece Mano, o Izen fez essaρέfica Eu tô com radiação pra caralho aqui Ah não, o ZK ainda é preciso Meu Deus, mano Relaxa, relaxa Eu vou correr a toda É pra direita aqui então. Direita? É 100% pra cá. É pra cá. Eu achei que eu morri por radiação, meu evento é muito vermelho já. Eu nem sei como é que a minha vida não consigo. Radiação não mata? É pela cor do boneco. A meta é vermelha. Ela chama a atenção de bicho porque começou a aparecer muita informação de bicho. Quando você tira o bagulho... Aqui. Corre, corre, corre. Essas abelhas não dão dano. Elas são de mentira. Enfim, eu TH. Quando tu pega esse negócio aí, o spawn de monstro nasce muito monstro. É então, deu pra sentir. Ah, eu achei que morria. Não, radiação não tá dando não. Pô, então eu e o TH tive uma boa sorte. É. Caralho, foi um desespero aí. Apareceu uma gosma e depois... Cadê? Eu tô fora ainda, porra. Aqui, caralho, é pro outro lado. O Rising tá vivo? Tem uma mini marchinha daí, tá vivo. O Rising tá vivo? Vai ficar aí, mano. Não, tem como ver pelas câmeras aqui. É, eu já vi, tá morto. Como é que eu boto aqui, perto do G? G, G, G. Porta G, é. Porta G, é claro, no chão mesmo. Pronto. A da marcha, da marcha. Todos os itens do TH que não forem chave, tu guarda aqui, tá ligado? É. Tinha o presente também. Então, tinha o presente que eu já abri. É, botão direito e esquerdo. Como é que é o presente? Direito, botão direito. Botão direito e esquerdo. Ah, tá funcionando. Aí, ó. Aí, ó. A gente tá rico já, mano. Caralho, não. Valeu a pena. Pelo Aizen. Foda-se. Queijo quantas piadas. Eu devia estar streamando o negócio assim daí. Caralho. Aí sim. Vamos ver se tá aí. Tá, mas ele não voltou ainda. E... Mais vagabundo. E aí? Cara... Eu... Quando eu vi o bicho indo pra mim, eu só pausei o jogo e fui tomar água, mano. Cara, eu peguei o reator, mano. O sauro ficou imitando o reator. Eu achei que era uma mombi nessa porra, cara. Fiquei desesperado. Hey, friend. Hey, friend. Caralho. Eu tô sem a nossa terra, sabe? O salão, mano, vai tomar no seu relanjo. Uh, cara. Hey, friend é o caralho. Tem que ficar mais passadinho. Out of my body. Hey, friend. Hey, friend. Agora a gente vai pra companhia, tá? É, agora a gente vai aprofitar, mano. Agora é do genais, hein? Todo trauma foi pouco, mas vai ganhar dinheiro agora. Agora pegando três itens já, antes de pegar o grande. É. Tipo, tem um item que se você pegar, você fica com a mão cheia. Aí você tem que pegar três antes e pegar ele, tá ligado? Ah, tá. Beleza. Tem que pegar três antes e pegar o grande. Só não vem de chave, não. Chave é importante também. Ah, beleza. É. 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 Gente. É. 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 Eu sabia que vocês iam fazer alguma coisa sua. Isso é o meu caralho. É. Dá algo quente de qualquer um mesmo. Quente de qualquer jeito. Foi isso. Tipo, é isso. Caralho. Caralho. Tá muito tempo aí, cara. Tá bom, tá bom. Tudo de velho do caralho. Tem item aqui ainda. Tem item aqui ainda. Tem item aqui ainda. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Tá legalado. Tem mais? Tem mais? Tem chave só, só. Caralho. Profitando, profitando. É até abrir, tá? Depois pode voltar. Cara, vocês são uns bosta, né? Pô, o cara que quis apertar, mano. Eles apertei uma vez só. Isso que é o foda. Eles apertaram 20, apertei uma vez só. O bicho ainda não comeu. Ah, comeu. Vamos, 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 vamos. Caralho. Abra a porta aqui, mano. Caralho. Abra a porta aqui, mano. O valor foi de ralo. Tá ajudando esse bia, cara. Poxa, dá pra comprar um OkTok pra geral, né, mano? Na hype. Dá, dá. Eita, cara, como foi esse príncipe? Eita, cara. Gostou, mano? Gostou, mano? Pegar? Pegar? Aponta pra ele. Aponta pra ele, aponta pra ele. O que é o seu filho da puta? Aqui, pega. Aqui, botou, aqui, botou. Caralho. Monteiro? Big ass mesmo. Pega o OkTok antes, dog. É, o OkTok. A gente tem Jetpack, por favor. Jetpack não tem ainda. Aqui tem Jetpack. Caralho. Caralho. Acho que pega o OkTok aqui. Eu vou comprar, eu vou comprar. O cara vai comprar, dog. Compre a pistola aí, porra. Compre a pistola aí, porra. Compre a cabeça do bicho, é isso. Bora acreditar, gente. Tem como trocar o... A switch aqui? Ah, então. É que eu acho tipo... Tem um mapa que meio que corrói a madura, tá ligado? Aí você pode trocar algo do tipo. Eu comprei muita coisa. Eu comprei muita coisa. Aqui, ó. Eu comprei muita coisa, porque aqui é maluco. Ou seja, você vai perder, tá ligado? Em algum momento. Bem rápido. Cadê o OpTalk? Vai cair, vai cair. É, então. É que o salvo foi meio burro, tá ligado? O certo era comprar lá no banco de Profit. Porque aqui a gente vai perder tempo. É que o TH tava morto, né? É verdade. É verdade. Eu não quis fazer isso, velho. O certo é fazer naquele lugar mesmo lá. E eu não faço ideia de onde cai. Acho que cai perto e não pega nada mesmo. Agora é essa? Ah, ele. Acho que é ele. Acho que é ele. Bora, bora. Achou, achou? Ele cai aqui, eu acho. Dá pra ver pelo céu. Vai esperar, vai esperar. Não vou dar... Não fica embaixo dele, não, tá? Pra... Trás... Aí. Não vou dar... Pra... Trás... Comprei muita coisa. Não, vai dar pra dar um dado mesmo. Tem o cara que eu for uma pá, mas... Essa pá que eu vou botar na cabeça. Vou pegar a granada. Tem no... Aham. Tá, pegou tudo aí. Pegou tudo. É... Segura alt. Escura alt e escala pra cima. É, aperta aqui. Ah, entendi. Entendi não. Agora... Alt e escrola com o mouse pra cima. Aí você... Mas... Ele vai pro... Não, foi trocar a lanterna. Trocar a lanterna. Trocar a lanterna já acaba pra... Ah, aperta alt e aperta junto. Caramba. Tá, vai. 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 Alô? Na escuta? Alô? Tamo ouvindo? Tem que apertar a X pra falar. Alô, tamo ouvindo assim, tá? X? Alô, tamo ouvindo? Aham. Só que... Tem como tu falar assim, cara? Não põe ele na boca. É um filho da puta. Para com esse varego aí, gente. Para com esse sapão aí, gente. É o AIS, essa merda. Tá bom, tá bom, tá bom. Como é que coloca a lanterna no alt mesmo? É, não entendi também. No alt? A lanterna? É. Tem que tirar a lanterna aqui do jantinha. Sim. Mas como coloca agora? Agora tira ela. De novo? Essa daí? Essa da rua. Hã. Faz o que? Aperta a G a lanterna. Ah, joga as duas no chão mesmo. Aí pega só a... Ah, tá. Foi. Galera, vamos... Olha só. Se separou, liga o alt-talk, tá? Eu não fui. Deixa desligado por enquanto. Eu tô do porra vindo porque o AIS me deu uma pazada na cabeça. Tudo bem, tudo bem. Ô AIS, hein? Volta pra cá, vem. Volta pra cá. Calma 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 pra cá. Seguinte, tem uma entrada por baixo, que é essa de emergência, e tem uma pela normal que é por aqui mesmo, tá ligado? O certo é se dividir, dois, dois, dois. Vem cá, vem cá. Cara, eu não vou com o Sauron não, mano. Vem cá, vem cá. Então, quem é que vai por baixo e quem vai pra normal? Eu tô com medo, eu tô com medo, eu vou com todo mundo. Eu também tô com medo, cara. Tem que ser dois, dois, cara. Não, tem não, tem não. Vem dois, vem dois, vem dois. Vai três aí, vai três aí então, vai sozinho. Vai ser sotaque, vem três. Ai, caralho. Tem que pegar local, viu? Olha, ligou ao K-TALK, rapaziada. Se tivesse agora ligou ao K-TALK. Igual K-TALK. Tem que pegar um K-TALK, cara. Tem que pegar um K-TALK. Porra! Tem que pegar um K-TALK. Puta, que pariu, cara. Vou fazer merda aqui sem querer. Tu tá onde, meu irmão? Já a gente tá aqui. Ah, tá, beleza. Aí, quer ver? A única luz que tem é passando por aqui, mano. Tem um item lá. Quase caí. Aí, é sinistro, rapaziada. É melhor morrer de queda do que morrer com susto, não é? Meu Deus. A gente entrou volando aqui, tá? No outro lugar. Recomendou o empreitado no normal jogador. Ai, você tá desesperado, coitado. Tá traumatizado. Viacinando, o cara saiu e viacinando. Eu já achei o ambiente e viacinando. Tô te voltando. Tô tentando morrer. Caralho, cuidado dele mal, mano. Ai, caralho. Coitado, cara. Coitado, cara. Eu não consigo. Eu não consigo, tá? Porque o bicho tá dentro da porta. Corre aí, bicho, corre. Ah, tem um bicho aqui, tá? Tem um bicho aqui, cuidado. Tem uma barata aqui. É ele. É ele. É ele. É ele. É ele. Peraí, peraí, peraí. Ali, 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 ali. Ali, porra, ali, atrás, ali, atrás. Tem um bicho ali, barata ali. Tá, olha. Esse bicho, ele só te ataca se não tiver segurando o item na mão. Gente, o bicho chegou eu. Ele tá de grotesco. Não tem como, não tem como mais, pra lá. Fudeu, liberou uma nóis. Olha essa porra vila aí, cara. Coisa, dá uma parada nele. É, tu pode, olha, pega a pala, pega a pala. Ele vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Mano, que foi essa? Que foi essa? Ele não ataca se não tiver com o item na mão, relaxa. Ah, ele, ele te ataca se pegar um item na mão dele, tá? Perto dele. Diabo. Ah, eu não vou jogar esse jogo. Não, hein. Atrás, corre, corre. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Eu tenho a grana, eu vou estar com a grana dele. Eu vou estar com a grana dele. Olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás. Eu posso estar com a grana dele, falando sério. Olha pra trás, olha pra trás, capeta. É tipo o Enderman. Desliga a luz aí, gente. Alô, alô. Eu tô aqui pra quem tá indo pra porta principal. Não vou dar pra trás. Não vou dar pra trás. Pega, ele pegou o cara, mano. Ih, bicho. Pera, pera, pera. O Enderman, cara, não sei. Um negão veio aqui e matou o cara, cara. Não sei o que porra tá acontecendo, cara. Mano, é bicho. Cara, mano, é graça. Ele chegou e matou ele. É um bicho. Eu não vou sair daqui não, cara. Cara, que se foda, eu não vou sair daqui não, viado. Nem eu, nem o Eisen, mano. Ninguém tem coragem de sair dessa porra. Qual é o Eisen? Cara, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui, mano. Eu vou correr pra nave, mano. Cara, mano. Bora dar o CF4 e falar que caiu, mano. Cara, bora sair correndo, bora sair correndo. Caramba, não foi. Cuidado que tem um bicho, um bichaço na porta até dar saída. Tem um chato. Cara, tá onde, bicho? Vem buscar a gente aqui, cara. Não sei. Mano, eu tô pra entrar, tem que sentar, tá ligado? Aqui é a deassa de emergência na praça dos bichos. Então, consegui aqui. Cara, eu acho que o bicho... Entrar de novo. Ai, caralho, caralho. Que? Puta que palio, cara. O bicho, cara. Fiz merda, fiz merda. Despedi a gravar aqui na minha cara. Cara, é o Instagram do nada em mim, mano. Cara, essa ventilação aberta aqui, mano. Eu não sei. É verdade, né? Caralho. Caralho, ele é de novo. Ele tá ouvindo aqui, ele tá ouvindo aqui. Ai, caralho, ele tá ouvindo aqui. Ele tá ouvindo aqui, ele tá ouvindo. Ele tá ouvindo, ele tá ouvindo, ele tá ouvindo, cara. Cara, sério. Alô, eu tô ouvindo? Tô sem o fone, Tega. Tô sem o fone, Tega. Tô ouvindo, então eu tô ouvindo, viado. Calma, 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 caralho. Vou olhar pra trás. Mano... Eu tô ouvindo vocês, tá ligado? Cara... Cara, o negão tá aqui com a gente, cara. Mano, eu não sei fazer nada, eu posso só vazar, tá ligado? Mano, vamos entrar e botar aqui. Vocês não ouvindo? Cara, mano, vamos entrar saíra daqui, vamos entrar saíra daqui. O aizen. Tem... Tá ouvindo o aizen? Cara, você ligou? Eu acho que ele... Só desliga a luz, desliga a luz, desliga a luz, desliga a luz... Bora até aqui, mano. Desliga a luz, desliga a luz, desliga a luz. Desliga a luz, o viado. Aperta f aí. Tá desligado, cara. Tá nada. Ai, agora foi. Caralho, 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 caralho. Filho diabo. Não há outra gente ainda não. Chagaxi fica na puta. Chagaxi fica na puta. Mano, tem a lombriga aqui me pegando, tem a lombriga. O negão ali, o negão ali, o negão ali. Caralho, fui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Chega a luz, chega a luz, chega a luz. Aqui, vem cá, vem cá. Mano, o bichão tá na tua cara, tá te chupando, tá te chupando. Como é que eu te ajudo, porra? Mano, tá aqui a granada, não deu nada. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Fudeu. Te matou? Cara, foda-se, foi embora. Cara, olha aqui. Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho da porra, viado. Puta que pariu, Ives bala. Ives, caralho, Ives, filho da puta, tem o negão atrás de mim, cara. Ives, sai daqui, filho da puta, se salva, cara. Que sabor é essa porra, cara? Eu não consigo usar aqui, tá tudo trancado, eu não sei que porra é essa, cara. No mesmo caminho, filha da porra. Caralho! Ai, caralho! Um susto, cara. Graças a Deus, cara. Graças a Deus, eu morri. A gente pode estar ouvindo a minha voz fake, cara. Caralho! Caralho! Puta que o Brasil, cara. E morreu todo mundo. Mano, a gente não formou nada nessa rover. Caralho! 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 Peraí ele. Peraí dois segundos, subiu ele. Tu para de ver. Geralmente, quando tu vê ele, tu já vai olhar pra trás de volta, tá ligado? Porque, tipo, ele apareceu na tua frente, provavelmente. Mano, seguinte, seguinte. Essa run vai ser no modo Shad, tá? Sem lanterna, sem porra nenhuma. Caralho, mano. É. Pô, nesse mar... Tinha uma lanterna no chão, tinha uma lanterna no chão. Eu peguei, eu peguei. Cadê a pá, querido Laguagui? Alguém pegou. Aqui, mano. Tá aqui, ó, tá aqui. Ah, boa, boa, boa. Deixa eu... Pega o fio com o THR. Fio com o THR. Fio com o THR. Alguém tem que enfrentar essas coisas. Mano... Não dá porrada nos bichos, dá porrada pra alguém, mano. É, então. Tem que dar porrada, exatamente. Vamos lá. Porra, direito, direito. Felicidade. Cara, uma nosagem demais. Um bom lugar pra tudo aqui que tá onde é. Coisa pedra aqui, ó. Não separa, viado. Não separa, cara. Aí, galera. Sem o octaco. Não separa essa porra. É. É. Uhum. Não tem iron essa porra, mano. Não separa. Tá porra aqui, não? Tá porra aqui, não? Eu já não perdi, mano. É porra aqui, porra aqui. Não vai querer ir pro dentro. Acho que é porra aqui, mano. É porra aqui, porra aqui. Não vai querer ir pro dentro. Acho que é porra aqui, mano. César. Fico. Ah, oh, oh. Não tem como jogar mais de quatro pessoas, não? Tem, tem. Bota um mod de 10 de estópico, mano. Não, tem. É que tá tarde, né? 4 da manhã. Cuidado, cuidado. Amanhã dá pra gente fazer um drink. Ó, ó, ó. Tem como alguém atrair as duas abelhas e o outro pegar a colmeia. Só que a abelha vai ser infinita, então tem que ir só no final. Ah, beleza. Mas dá um f*** gol hoje. Ou a gente pega aqui a abelha e vai embora, né? É. Enfim. Não era pra direita? É que a gente nasceu num lugar diferente, mano. A gente nasceu no lado do lado. Mano, eu acho que é sim pra te liga, cara. Não, pô. A gente nasceu num lugar diferente. Ok, cara. Aí pra frente é oceano, cuidado. É. É pra direita, caralho. É, mas como que a gente não achou, então? Mano, não sei, cara. Era reto, então. Não, não direito. Jogo adesco. Pra direita, no caso. É, reto. Tô no esquema. Aqui, ó. Finalmente. Calma, galera. Calma, galera. É, cara. João é um merda. Transando no balde do vejo aqui. Me fodendo, cara. Bora, 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 bora. Aí o VH vai jogar amanhã também. Eu acho que ele vai. Ele gostou de Fantasma agora no Roblox. Uhum. Olha aí. Entrada principal ou entrada de emergência? Pera aí. Não, não, não. Não vem aqui também. Aí, galera. Se liga, se liga, se liga. Sabe uma parada engraçada? Por quê? Esse gráfico tá melhor que Zelda. É verdade. Não é por um pouco, não, mano. É por um pouco. Ô, Igor, com todo o respeito, viado. Tô aqui me fodendo, me cagando. Porque eu acho que eu tô ligando pras regras de Twitch. Tem um negócio de 2 metros de altura. Eu não quero seguir nesse pedaço. Tô falando da Twitch. De regra de Deus. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Vai dar certo. Entra no principal ou emergência? Aqui. Pega aí. Principal. Principal. Ó, lembrando. Eu tô capaz, mas eu vou ficar com ela na mão um tempo todo não. Aqui, gente. Bora entrar, hein. Ah, é aí? É aqui, ó. Foda. Entrei. Beleza. Bicho, 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 bicho. Tem bicho aqui. Vai cagar, vai cagar, vai cagar, vai cagar, vai cagar. Cadê? 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 Esse bicho é de... Ô, ô, índice, tá ligado? Que esse bicho não mata, né? Vai cagar, vai cagar. Vai cagar, vai cagar. Que porra é essa? Ai, tô mandando, tô mandando, tô mandando. Tô mandando já. Tô mandando já. Porra. Filha da puta. Morreu, 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 morreu. Desce a pá aí, desce a pá daí, desce a pá. O cara não foi usar pá, mano. Pô, bati nele, essa porra é que era... O bicho é do mal. O bicho é do diabo, né? Já morreu, cara. Virou, virou estátua. Pô, daí é pra levar essa porra. É que o CH te bateu com a pá, eu acho. Ah, tá. Provavelmente vai. Meu Deus, tem bicho grande, tem bicho grande, tem bicho grande. Cadê, cadê, cadê? Calma, gente, riune, gente. Calma, calma, para, todo mundo se separa, não porra. É aqui, é aqui, cara, é aqui ó. Ele tá por aqui. Não sei. Não sei. Ele morrou e vazou. Cê é da puta. Ele morreu e vazou. Cadê o negão? Ali, 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 tem em cima, tem em cima, tem em cima, tem em cima. Caralho, cadê? O bicho tá ali em cima, ali em cima, ali em cima, ali em cima. Ah, tá a lobrinha, cuidado, cuidado, cuidado. Ele deu bem, né. Bate, 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 bate. Bate, 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 bate. Caralho, que bizarro que som Mas tinha um grandão quando era esse porra Tem slime ali atrás, eu achei Gente, olha pra cima sempre, tá? Ai, eu tô sem a lanterna Eu saio com a lanterna Mais um, mais um, mais um 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 Mais um, mais um Mais um, mais um Mais um Mais um, mais um É o que não ataca no momento Mas é aquele vovoo, tá ligado? E matar Tem mais, olha o barulho Tem mais, no geralmente tem 5 pra domar Ali tem só de emergência, não sei se é true ou fake Eu acho que é fake, é fake Porque aí embaixo, mano Cadê o Jean? Cadê o Jean? Tô aqui, calma 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 Aqui, vi, já peguei um sino Cara, não tô chegando nada, tô chegando nada aqui. Viu, chama aí, calma aí, o senhor vai testar o senhor, vai testar o senhor, vai testar o senhor, vai testar. A abis ficou longe, velho. É real, é real, é real. É real? Ixi, cara, mas ele quer levar banel, pô? Bora formar mais aqui, mano. A gente não formou nada, né? A gente nem pegou nada, a gente nem pegou nada, como é que vai embora? É, cara. Eu também quero ir fora, mas assim... Não, aí não tem nada, eu já peguei, bora voltar. Beleza, beleza. Bota os gates, bota os gates, bota os gates, bota os gates. Calma aí, tem a escadinha pra descer aqui, ó, tem a escadinha pra descer aqui. Sim, sim, bota os gates, bota os gates. Pô, a lantern foi de bala já, ó o bichinho. Cadê o bichinho? Ele tava ali pra frente. Caralho, caralho. Tá vindo em cima de mim essa porra, cara. Que porra é essa, cara? Tá com a surpresa? Morreu, 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 morreu. Tá bom, cara. Ai, cuidado, irmão. Que pariu. Vocês querem ir pra aí ou pra trás? Vamos pra frente, já. Calma, 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 calma. Aqui sempre tem nicho, tá atualizado. Cadê o Aizen? Tá tudo bem aqui? Eu tô na alterna aqui, você quer ataque inicial. Não, usei, usei, usei. Isso aqui tá pra frente, velho. Até agora não teve um negão, eu tô preocupado. Caralho, olha a galera que tem lá. Que jeito, né? Eu tenho gama e aleatório também. Vamos chamar ele de chinigama e ele dispara tudo. Boa, fardo. Fardo dá muito grande. Ih, tentando entrar em casa, aqui tem chave. Ah, eu tenho, pera aí. Pô, aqui... Caralho. Peguei o negócio aqui. É bom levar isso aqui? De bebida? Sim, sim, pô. Leva muito a chave, pô. Aqui tem luz. É grande pro caralho, tá? Achei luz, achei luz. Luz? Pô, aqui em cima tem... Acho que tem luz pra ativar. Eu não sei como é que é ativo, mas tem. Ah, abriu o negócio, abriu o negócio. Aqui, aqui. Cadê vocês, cadê vocês, cadê vocês? Tamo aqui em cima, tá aqui em cima. Pra baixo. Aqui, ó. Cadê vocês, cadê vocês? Aqui em cima, aqui em cima. Pisa, pisa. Volta pra eles, vai pra eles. Ah, tá. Pisa aí, pisa aí, pisa aí. Vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado. É o prazer. Cadê a luz, pô? Cadê a luz? Aperta aí. Aperta aí no botão direito. Aperta em cima. Aperta a botão direito assim pro Negão. O Negão, o Negão, o Negão, o Negão. O Negão, o Negão, o Negão, o Negão, o Negão. O Negão. Caralho é aí, caralho. Para de jogar, para de jogar, para de jogar. Para de jogar, para de jogar, capeta. Mano, parece que é ferigido. Eu não vou pegar uma manhã Caraca Tipo, vovó com meu ou não? Ele com meu saldo, ele com meu saldo Ah, fudeu, fudeu, tá bom. Bora vazar Ó, Alco, alguém pega a pá aí Tem que pegar uma rozia Pega a pá, tá lá Vai na frente não Eu vou na frente, eu vou na frente Mano, vai, a gente tem que fazer Eu vou na frente, foda-a puta, eu drogo minha pá, me dá se eu der em uma segura Pega o vou na frente Vai, 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 vai Mano, mano, calma Mano, acho que tem que ruxar Um viado, não sei onde eu caminho não vai na frente do filho da puta Eu também não sei, eu não sei, cara Só ruxa e dog É reto, é reto, é só mais escada Tá, eu tô indo, subi, subi Direita É, é, é Caralho, caralho Caralho, que que é isso? Só sei, 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 sei Não sei, cara, é aqui mesmo Não, não é aqui, não é aqui Tem um diabo ali naquela porra Vai, cara Vai, 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 vai Bora, vai, você da puta Cadê essa porra, é aqui no gás? E aí, porra Caralho, que que é isso? Um dinossauro nessa porra, cara Sai, 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 sai Ó, tem uma porta aqui Caralho, caralho Por que é sempre assim? Aqui deixinho, aqui deixinho Tô aqui, tô aqui, tô contigo Tá, beleza Aqui tem mais coisa, mas É, mas e aí, né, eu quero ficar vivo Aqui embaixo, aqui embaixo Será que é fake? Um é fake Ah, acho que será que é true Ah, não, a true era outro, né Esse aqui é fake Só pode ter uma só? Esse aqui é fake, caralho Ó, tem reator, mano Mas a reator é da prof É, se eu pegar o reator vai vir muito bicho Mano, fodeu Querem riscar? Não, não, mas é fake, porra Esse aqui é fake, sabe Só um reator, pegar o reator Vocês querem riscar? Pegar o reator Não, é fodeu Não, é fodeu Não, é fodeu Mano, bora, bora A gente precisa daquela De emergência, cara Mano, mas parece que tá com um bicho, cara Cara, que porra é essa, cara? Não dá pra ver nada Suxa aí, cai Ah, o, 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 puta, velho O, sobe com o Sobe com o outro pilot, desgraçado É Cadê vocês? Aqui, mano Aqui, Tachim Aqui, Tachim Tá, tu aqui, tu aqui, beleza Mano, acho que não me morre Aí, agora fodeu o real Aqui, achei a escada, achei a escada Se liga, é por aqui Tá, ué A gente só deu uma volta de onde a gente estava, deu ou não? Mas se liga, a gente subiu, a gente desceu a escada Qual era o caminho então? É reto então, é full reto, é full reto É porque pra frente tem bicho Mano, sabe o pior? Dois automáticos, vai se fuder Vai perder todos os grupos Não sei porque que o Sauron fez isso, cara É pra cá? É que é É que tem bicho, cara Cuidado, o negócio tá aqui, o negócio tá aqui Olha pra ele, o que carabéns? Ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí Ele tá aí, ele tá aí Cara, que virar o que, cara? Ele é pra ter corrido que nem um desgraçado Vem, vem pra cá Tu não pode olhar muito pra ele Tu devia ter ficado parado também, não Eu olhei pra ele, fiquei parado e me fudia Não fica parado E não foi o que te disse não Por que tu ligou o piloto automático? Não fui eu, não fui eu Era automático do jogo, tava de noite Ah, tá Caralho Não foi o Sauron que ligou não, gente Foi o piloto automático que aconteceu Ó, tem que virar quando ele vir correndo Como assim? O piloto automático acontece em irmãos? Aham, acontece em irmãos O Yozo falou que tem que virar quando ele vier correndo Como assim? Tem que ter o timing, tem que ter o timing então Tem que ter o timing pra virar Mas como assim? Virar pra ele? Não, virar contra ele Quando ele estiver indo na sua direção correndo Não tô me sentindo confortável Mentira Cara, eu não tô me sentindo confortável A gente precisa farmar 2x30 num dia só, entendeu? Tem como, tem como Tem como Não, eu sei que tem Entra aí, Yozo Entra aí, Yozo Seu filho da puta Entra aí, cara Vocês vão querer mais uma Ou já deu por hoje? Tem como, tem como Não, pô É até dar game over Ah, beleza Game over é quando tu não tem mais grana, filha Caralho Ah, o Yozo Cara, eu não sou expert Ah, o Yozo Vai se ferrar, né, cara Pô, tinha que pegar o mapa mais fácil, né Boa, boa Boa, boa Safe, safe, safe Safe, safe Tinha visto Ó, é, é, é pra, é pra trás aí tá normal, tá Em toda, entrada Ah, não Essa daqui é, é pra frente, mas Safe Cara, tem que ter um guia, mano Tem que ter um guia, mano Tem que ter um guia, mano Alguém ele ia curar no caminho, porra Cara, eu não sei como vocês se perderam naquilo, mano Se tá um do lado, tem uma série de emergência, velho Era reto, era reto, mas tinha um bicho Tinha um bicho, velho É, tinha uma lombriga, jacaré O negão também tava frente Aí, mano, vai todo mundo com ele Eles vão aí pra emergência? Vão aí, eu vou sozinho, tá? Tá Ó, essas emergências é fake 10%, eu acho, tá? É aqui? Não, é, 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 acho que é fake Essa daqui é fake, 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 fake Eu não vou dizer que é fake Alguém tem um turnão, velho Hum, tem um link cueca direito Calma aí, calma aí, pera aí, pera aí, pera aí Vou dropar o item ali na saída Fez Consciente, consciente, o cara consciente Cara, entendi o game, bora Mano, não dá assim, não tem... Ah, aqui não tem nada, não sei Vai ter que subir a escadinha Tá, então subimos as escadas, tá? Passa 1 E fomos já Aqui fodeu, aqui que eu abri, a gente começa a dar merda Esquerda Não tem nada Ó, aqui não tem nada, aqui não tem nada Já marca, esquerda, esquerda é F Direita agora Dá merda Dá pra enxergar fuma nenhuma Ai, tunas de costas, foda-se Tá, aqui não tem nada Eita, eu vi o barulho, tá? Caralho Eu acabei, eu acabei, eu acabei Ó, chave, tem aqui uma chave Tá roubando os meus itens, por quê? E é o Sauron? Que su... filha da puta Pega aí, pega aí, pega aí Sai daí por aqui, sai daí por aqui Sai daí por aqui, segue aí Calou o Tress Cadê o Bismarck, cadê o Bismarck, cadê o Bismarck Tá ali atrás, tá ali atrás Eu achei que ia conseguir Eu achei que ia conseguir Ó, tem uma... tem uma... tem uma... tem uma... tem uma... aqui embaixo, tá? Acho que essa é true, não? Eu acho que eu não sei... Essa é outra, não é? Essa aqui, que eu acho Eu não lembro, que merda Ai, peraí, vou trocar... Não, 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 eu acho que essa é fake A gente achou outra, que parecia muito feio, tá ligado? Não, relaxa Olha pra trás, gente, pra vocês não verem Pra não ficar necessitado Tô indo, 3, 2, 1, foi Uh, caralho, aí, porra É, 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 é Caralho Ai, Deus é mais, gente Cadê o Weizen? Vai explorar mais ou foda-se? Ah, então bora Não, falar mais Falar mais? Eles saíram Mano, a gente tem 40 Tem 40, cara, tem 40 Tem 40, não tem 40 Fui falta, mano Fui, galera, vambora, eu não entendi Não, 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 fica aí, fica aí, eu vou voltar pra levar um... Tudo da frente Bora, então, Weizen Tem uma na entrada principal, Sauron Na entrada principal Volta, caralho Só pra poder falar com Sauron Caralho A gente já teve walk-talk, né, mano Agora a gente tá aqui na merda Tá tudo bem, tá tudo bem, mano Oh, caralho Sobe, 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 sobe Caralho 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 Cadê o Weizen? Ah, não é possível que ele não percebeu Pera aí Vou tentar entrar pra falar Atrás Tem um bicho Eu vi, eu vi Saiu já, fechei a porta Ele abre a porta, tá ligado Ele abre a porta, né, cuidado É só virar pra trás quando ele estiver vindo, pô Igual o meu outro falou Não, pera aí, eu vou pegar feliz que ele morreu Pô, acho que tem um reator aqui, hein Tá trancado, deixa eu ver Ah, pera aí Eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho também Mas os outros já Abre Quem que morreu, quem que morreu Meu Deus, o Weizen morreu O Weizen morreu Caralho Teve o Weizen, cara Eu vi alguém, caralho Oi, Weizen Caralho, caralho Fudeu Weizen Fudeu, porra Fudeu, caralho Só tá aí você, cara Eu sei, caralho Como é que essa paga aconteceu, porra Três segundos, todo mundo morreu Cara, olha só Tá vendo esse reator Ele vai trazer muito bicho Mas dá pra gente sair correndo, caralho Ai, porra Não pega ainda não, caralho Tu piro, cara Puta que pariu, cara Agora já era Agora tem que pegar essa ponte e sair correndo Vem, 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 vem Furus Vem, cara Cadê tu, cadê tu Cadê tu, viado Weizen 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 Ah, caralho Que porra é essa, caralho Pra onde que é a nave, pra onde que é a nave Que porra é essa, caralho Pra onde que é a nave, pra onde que é a nave Pra onde que é a nave Mas deu o Tiff4, caralho Mas deu o Tiff4, caralho 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 Deu o Tiff4, tu filha da puta Deu um susto Cadê a porra da nave Cadê a porra da nave Alguém lembra onde fica? Oh Yusuf Oh Invis, onde fica a nave aí? Foda-se, fala essa porra aí no chat Como é que eu saio daqui porra? Primeiro Onde está a nave, onde é que está a nave? Aqui ó, está aqui Só reto Caralho Um Ah, mas é um desgraçado, eu sou a lenda, na moral. Tá aqui. Cara, que barulho é isso? Foi a minhoca, mano, que azar, foi a minhoca, mano. A minhoca? Tem uma minhoca gigante no mar. Que porra é essa, cara? O Duna me matou? Ah, não é possível. O Agen, o Agen, o Agen, o Agen, o F4. Mas vocês chegaram a ver a minhoca aparecendo? Não. Não, ela não aparece muito. É com você comigo também, velho. Tá, pelo menos a gente levou um reator, né? Na nave. Não, ele some. Ah, não acredito, cara. Ih, caralho, quando tu morres ele some? Sim, enquanto o mundo morre eu... Nossa, eu não sabia isso não, velho. Ixi, F, então. O Kido Agen já voltou ou já foi? Não, foi bom conhecer. Ah, era, acabou, quitou. Acabou bom conhecer vocês. É game over, né? É, porque a gente não tem grana. É, Tega, últimas palavras, últimas palavras. Bora, Bill. Tentamos, galera, tentamos. Mais um dos nossos, um dos nossos foi fraco. Vou desmultar aqui no Discord. Vou sair. Pera, pera, pera. Sai, não chegou não, sai, não chegou não, Tega. Fala. Pera aí, caramba, pera, 20 segundos, 20 segundos. Tem que acontecer. Isso, você vai ver a morte na frente dos seus olhos. E o Kido Aplauda, a morte. Não tem, não tem, não tem. É nem isso, eu posso, posso dançar. É verdade. Faz o seguinte, mano, mostra o dedo do meio para o universo. Vamos lá, ótimo. Tá apontando, né, mano? O dedo do meio é o 3. Não tenho como, cara, só consigo apontar. Ah, é? Mas o Deloitte ficou até no escuro. Cara, isso foi, vocês não estão ligados, cara. Eu olhei pro lado, os dois morreram. Aí o Deloitte já ficou até, eu achei que tinha... Mano, eu achei que tinha algum bicho que era um vulto, que pegava o outro e sumia, tá ligado? Mano, que porrita, cara. Acho que um bicho só chegou atrás de um lado. É. Caralho! Cinema. Tchau. 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 Obrigado.